O nome dos fatos é o das cortinas Também é super pra se jogar Tchau Tchau Ponho aí o waypoint O que vale é que o pessoal também já o sabe Thank you Eu não me lembro dele mas Acho que já fiz Ah já sei é aquilo, ih não Das cortinas? É muito fácil não O problema é mesmo Não estamos os doze Precisamos não Acho que vamos ter que ficar todas E peraí mas somos doze E são doze cortinas São, seis em baixo, seis em cima É assim, quando lá chegarmos Tem que fazer tudo que eu reclamo E estão todos no caís O que temos de fazer? Tens de fazer o que a sequela dizia não reclamar Eu não gosto Já não quero ir Já não quero ir Sim Ouve 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 Olha para começar ela devia dizer Aí está o waypoint Os ídolos já aqui vai Por que então? Não preciso dizer que não podiam tocar na bandeira Que até foi tudo muito mal não Não tenho a ver com isso Não tenho a ver com isso Tens de mandar nem mais nada Tens de mandar nem mais nada Tens de mandar nem mais nada Tira não vais por aí Não o ativem já Não é para que eu ativar Não é esta gente Tens de mandar Agora também tenho que portar o resto das pessoas Se alguém aí ativar eu vou colocar Tens de mandar Não Não E é tudo vou ativar Força Ativa É cargar ali naquela coisinha Aqui no teste estamos 15 pessoas Estão todos aqui? Também nos outros E ligeiramente com os outros O Mega não está? O Mega também não está aqui no teste O Mega também não está aqui no teste Já está Ah está O Bruno deve ter puxado O Bruno deve ter puxado Esse cara já dormeceu Incrivel E o grande é que eu faço alguma coisa É que ele avisou porque eu queria deixar Tipo ele simplesmente sai Vá pox É o tio Mano aquele que falou O do Mr Bean Bás at selfie em qualquer lado Vamos explicar então Olha então É aqui Olha estão aqui pessoas Ó Outra gilda ? mechanism Ativa Ativa ダ O que? A primeira parte A primeira parte vai scrape Largan A É um Deixe-me explicar Essa é gigante Fulei Fale, explica Fale, explica Fale, explica Ok, pessoal, a primeira parte Eu vou ativar aqui no meio Toda a gente Estou, explica Falei Falei Ok, essa é a primeira parte Se eu vou ativar, você vai fazer a resposta Há armas Não é preciso Não Procuram as armas e não pô-las nas Estátuas Não se incomodem agora com qual Dá para ficar Se o descendente falem que está, depois eu vou encontrar o lugar Se aparecer um fantasma Passem logo para o outro Porque a arma não vai aparecer A arma só aparece quando não aparecem fantasmas Tem que ser rápido Se não a arma desaparece Quando a gente tem a arma o que é que temos que fazer? Tens que ir para lá nas estátuas Não é esta Porque não se chama espada Os dois arcos já estão Então caga Está ao pé da espada A espada é diferente Não está nada Não, não é espada a espada Vai pegar todos os status E tenta colocar-se Está bem Estava a pensar que era Aquela merda é colocada automaticamente Está bem Que hora foi isso Estou com a condição que neste lado Não há escadas Tem Ainda temos que ir do outro lado também Só é tu cidadão Não é? Que hora Uma situação Como é que? Exato Não é? No Tudo bem Não é? Não é? Vai a toda a estátuas A estátuas Mas assim vamos ficar duas com um arco Não, porque não vai a uma arma Não, não, não. Oh toma. Será que é um veteran? S.O.R.D. Os boas já estão no top. Os boas já estão, falta uma S.O.R.D. e destas. Sai daqui, S.I.R.F.O.R.D. S.O.R.D. Volta aí, volta aí, volta aí. S.O.R.D. Eu tenho a S.O.R.D. A S.O.R.D. fica à frente do staff. Tem um veterano. Que é bom, viu? E o staff fica à frente do grupo. Não estava a apresar o staff. E apareceu um staff. Só falta um staff. O que é que é que é um staff? Alguém tem staff? Se tiverem uma arma que já esteja, ou seja, neste caso, se tiverem uma sorda, um arco, caigem para elas, tirem-nas e proporem um staff. A única coisa que falta. Ou seja, aí não te apareceu um fantasma é porque deve ser uma arma? Pô, é um golpe. Pô, é um golpe. A mim nem arma nenhuma sai. Pois, a mim também são fantasmas. A mim é sempre boa boa. A mim é sempre boa boa. A mim é sempre boa boa ainda. A mim não sai arma nenhuma. A mim é sempre boa boa. Aqui eles confundem todo. Não, já tá. Ah, ok. Bora pessoal Temos de matar os fantasmas Temos de matar os fantasmas Ainda não abriu A falta de uma estátua aqui embaixo Não, faltam todas Depois reset Não fizemos a pena Eu ativo ciro Para Deixar Porque eu vou ativar Não apareste a cena? É, tá Eu tenho uma espada Ok, tenho um enemar Claro que eu vou ativar um caramba Eu vou meter um item Tenho uma espada Uma espada Uma espada já está Tenho fantasmas Tenho um bom já está Mais um fantasma Vou à frente da sorte Agora começar Tenho outra sorte Já estão as duas Tenho uma staff Tenho um bom Já estão Vou, 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 vou É, porra Quem sabe Se ele vai e vai ficar em cima das pedras Quem não sabe fica a pender Como é que eu? E quem vai? E é mais pronta Entra, entra, entra Eles estão largados Eles estão largados O que é? Não, não, não Fica em cima da porta Fica aberta da porta É bom Dois jogos estão Faltam dois Quem não sabe o que ainda apetece E fica aí em cima desta Já está Bora, bora, bora Quer ficar aqui em cima? Não, desce, desce Não, não, não Ok, agora ninguém fala Quer a parte do Tich Cá em baixo Mais O Patriota Vocês têm as partes A minha está E quer o resto do pessoal Dividido nos Nos Os coitinados cá em cima A parte do Tich Mais O Patriota Fica em baixo O resto do pessoal Dividido pelas Pelas Coitinados A minha direita E a minha esquerda Não Escolhe um covo Fica em cima Eu sei que o parque é alemico Ali Também Lividanos, não vai para aí Vai para a direita Aí já está cheio O que é que cada um tem de mandar tu isso para o O covo, consegues chegar ao lado das quebras Do lado da ponta Não O outro, o outro covo, consegues baixar Então não é aquele que tu ir Hum, não era Aquilo é Deixou Luzi ir para esse Vai para o outro Ah, eu estou vendo Aquilo ali, não é Sim, é bom Ok O Ricochet vai fazer o isso para o covo Vou te falar isso, faz favor É não Tem um X É, vai ter um X naquilo É, vai ter um X naquilo Não sei para a história Eu te levo Anda, 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 anda Quero saber onde é que é Porquê é por ali? Anda atrás da minha Aqui 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 em cima, covo Queres por aqui? Ah, está bem para o botão Sim Ah Queres um botão? Vai lá para o fundo Espeço Oh, que raiva Mas pronto, sabes onde é que é? Não sabes? Só por aí Ok Patriota Vais fazer o isso para o Sira Zut Vais fazer o isso para o Lusitanos Lusitanos O que o Zut vai-te fazer o isso para um emote E tu vais ter que fazer esse emote Que vai à frente do cortinado onde tu estás Eu dou o isso para o Pyr, não é? Ele vai-lhe aparecer um E ele vai-te dizer qual é E tu fazes esse emote que ele quiseres Mete um X naquilo, Lusitanos Eu já tenho a ideia do nome dele Ah, ok Blizz Blizz vais fazer o isso para o Pereira Blizz Vais fazer o isso para o Bector Tfryes Fedes fazem o isso para o Zektor Ouve escreve Faz sabor 1 X Casteiz duas vezes o meu nome Vector Casteás o Bruno, embaixo não sei quem Que ia fazer o Bispo Não, éostas o Bruno Ok, já estão todos Vem visto o que é para fazê-los�ans Ele vai me fazer o whisper com aquilo que eu tenho de fazer em frente, mas ele vai escrever o que eu tenho de fazer? Sim, sim. E depois tu escreves barra e escreves o emote que ele lá escreveu. Escreve bem-se aí, não é? Sim, sim. Pronto. Estão todos prontos? Vamos lá, os cá em baixo. Um, dois, três. É bom. É bom. Acho que é isto. Parece que esta barra é um dance. É, é, é. Quem é que tem dúvida? Acho que o cortinado não abriu. Isso é o Wave, Zoot. Pois é, que eu tinha uma na pensada. Tens que fazer barra ou o Wave, os titanos. Tens que me tem mesmo lá de perto dele. Tens que me tem mesmo lá de perto dele. Tens que me tem mesmo lá de perto dele. Tens que me tem mesmo lá de perto dele. Tens que me tem mesmo lá de perto dele. Tens que me tem mesmo lá de perto do coordenado mesmo. Como se não fosse andar até o coordenado. 10 segundos. Ainda não fizeste. Aí está. Deu? É bom. Deu, deu, deu. Ok. A gente abre, 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 abre. Agora lembre-se, não salte a volta. Mas já deu. Bora, bora. Anda, Luzi. Cira, por favor, fica aqui. Cira, o próximo comandor passa também. Só para saber onde é que é a entrada. Pronto, sigam o Rono. Veio. Veio. Cira. Sim, 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 sim. O que é? Cira, quantas pessoas têm sua parte? Não. 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 Ok. Deixa eu olhar aqui. Quem é que não tem parte? Juntos ao Siron. Quem é que mais não tem parte? Juntos ao Siron. Quem é que mais não tem parte? Juntos ao Siron. O Pereira e o Luzi para a tua parte. Quem é que não tem mais parte? Não. Não. Fica a partir do que seja cá em cima. A partir do... Sim. Chega. Cadê? Não sei, claro. Fica... Não, não sei. Não, mas devia ser dois a defender de cada lado. Um em cima e dois a defender. É sempre melhor. Não, não. A patriota pode ficar cá em cima também. Ok. A defender? Sim. Oh, Pereira, vem para este lado. Ah, não. Está bem? Não, não, não. Está bem. Ok. Sim. Ok. Porque com o... O Pereira, mete em cima. O Pereira, mete em cima. Ok. A parte do... A minha parte. A minha parte vai ficar agora no próximo nível. Vamos ter que matar o Luzi e apanhar aquele drop-on. E até vir naquela roda. A partir do final, vai descer depois pelo último nível. E vai montar a dama. Ok. E podes descer já, Tito. Já. Sim, já está limpo. Pelo menos a minha parte é limpo. Sim, mas tem que se meter a primeira antes ficar limpo. Ok. 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 Não, ok. Esqueço. É o vonguilho que fiquei aqui sem ninguém. Sim. Eu vou lá para baixo só para fazer o que bem. Está bem. Não, não está. É. Não, podem ir para a minha parte. Não é a Volona Zinho. É, vocês vão-me às peças. Vão-me aos internos e querem-me. Para aparecer. Depois vêm aqui à porta e fazem-me a outra vez para fazer o Luzi. Só isso. E eu já estou. Fire, 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 fire. Estão por dentro da porta? Aqui, é para ter scampos? Pois é. Vi ondixo está aqui no coun Tribe, que está ali. Quero fornero já deve-militar para ter szine por lá. Puede lá. Sim, sim sim, com ele estamos lá. Ok. Está a passe, está a passe. Já ta, já ta, que launch? Já ta feito. Ok, ok, força. Pum, que a danada. Vamos, 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 vamos. Não entro, não entro, não entro. Estás aqui primeiro. Então vamos juntos. Alguém morrer é cabido. Não. Já ta tudo bem em baixo. Tá tudo? Tá, anda vai aqui. Vamos. Aí. Não, não tem aqui. Vamos. E aí. E aí. Nossa, é maior. Ah não é. Tricks mais. E aí. E aí. Verde. Agora vamos ficar o outro. Só o verde e... E as duas raras. Uma santa de guia. Duas raras, não te vi que as duas raras. É, até sempre. É, até sempre. É, até sempre. Não, não, não. Não, não, não. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Opoço. E aí. Eu fiquei ali a abrir o chest outra vez. Parecia-me que estava lá uma precursora. Pega o aixo. Vamos lá dar um 4x. Se gostarmos não bem. Olha aqui. O que é que sabes uma coisa? Aham. Estou... Estou... Aham. Estava lagado mas entrou. Andou andou. Fiquei... Ele estava a fazer os quilos e o gajo não se mexia. Oi... O que é que... E aí. Tem uma safira. Mas há uma coisa aqui? Não. Há um excesso e isso indo sempre apanhar o excesso. O excesso é em baixo não é? É. A quanto é que vale os Actors agora? Qual é o preço deles? Não sei se foi 26 que eu vendi a última vez. Os Actors? Sim. Ou 28 hoje. 28 hoje? 28 hoje. 28 hoje. 28 hoje. Não tenho nada para levantar. Perfeito. Falas aqui com esta estatua? Temos 30. ... ... ... ... ... ... ... Não, não vamos usar. Não deve ser. Epá, fiz aral ontem. O que quer dizer que acabávamos agora? Eu pois não fiz fazer um ato e fiz. O que acabávamos eram? 3 ou 2 e meia.